Olá, galerinha! Estamos agora aqui com o nosso livro de história. No nosso livro de história, vamos lá para a página 92, que é a continuação do conteúdo aqui, ó, Trabalhadores da Educação e Trabalhadores da Saúde, que é os cuidados com a saúde. E essa parte aqui da página 92 é bastante interessante, porque ele fala de uma coisa que aconteceu lá no século passado, certo? A revolta da vacina. E é bem interessante porque agora estamos num período que estamos aí desenvolvendo, tentando desenvolver a vacina para a Covid-19, que é uma pandemia, que, né, é uma doença que atingiu o mundo inteiro, por isso que se chama pandemia, porque atingiu todo mundo. E agora estão correndo para desenvolver uma vacina para que essa doença seja, pelo menos, diminuído, diminuir os casos. E hoje ainda temos algumas pessoas que são contra a vacina. E para você ver, em 1900, 1904, tá aqui, ó, as pessoas fizeram essa revolta por dois motivos. Primeiro, nessa época, muitas pessoas morriam de várias doenças que hoje já temos vacina, como o caso da varíola. Hoje a criança já sai da maternidade com essa primeira vacina, que é a da varíola. Tem a febre amarela, que hoje em dia tem vacina, e muitas pessoas morriam dessas doenças, certo? E aí o que aconteceu? Quando começaram a se desenvolver as vacinas e começaram a aplicar as vacinas, o governo do Brasil, na época, em 1904, fez o quê? Eles pegaram, as pessoas moravam em locais chamados cortiços. Pessoas, pessoas bem pobres, já moravam em casas que eram construídas de taipa. Então, assim, não tinham adequadas condições de higiene e viviam aglomeradas. Vamos lá lembrar. Hoje, o que é que nós devemos evitar para não pegar o Covid? Evitar aglomerações. E nessa mesma época, as pessoas moravam em casas e aglomeravam-se, porque eram grandes as famílias naquela época, e moravam várias famílias em uma casa só. Então, o que aconteceu? O governo, além de dar a vacina obrigatória, tornou a vacina obrigatória, para que todos tivessem que tomar a vacina para evitar a transmissão dessas doenças e evitar as mortes, também obrigou as pessoas a saírem das suas casas, que todas essas casas fossem destruídas e elas fossem morar no interior dos estados, para poder evitar as aglomerações nos centros das cidades. Então, as pessoas se revoltaram com essa situação, tanto de ser obrigatório a vacina, porque na época eles pensavam que vacina era algo que era para matar as pessoas. Inclusive, hoje em dia, algumas pessoas pensam isso, infelizmente. Mais de praticamente 200 anos depois dessa criação de vacinas, e as pessoas ainda acreditam que as vacinas foram criadas para matar as pessoas. Não, ao contrário, as vacinas são criadas para proteger as pessoas das doenças. Por isso que estamos aí na corrida para desenvolver uma vacina contra a Covid. E elas estavam revoltadas porque as suas casas iam ser destruídas e elas eram obrigadas a morar em outro lugar. Então, aconteceu realmente essa revolta da vacina, que tem uma charge, que é um desenho, uma ilustração, que mostrava como foi a briga das pessoas, e a vacinação obrigatória no nosso país. Aqui é um texto, na verdade, que foi de um jornal, aqui, olha, de 14 de novembro de 1904. Ou seja, há mais ou menos 150 anos atrás, aqui, tem um trecho, essa parte aqui, foi esse trechinho aqui, olha, do jornal, certo? Quando ele fala aqui, olha, inclusive, eu também na escrita, como era diferente, em 1904, com dois e seis, a vacinação obrigatória. Esse jornal estava falando contra a vacina, certo? E aí, ele vai falando nesse texto, contra a obrigação da vacina. Mas hoje, nós sabemos que a vacina, ela é importantíssima para a preservação da nossa saúde e da nossa vida. Muitas crianças morreram de sarampo, há 50, 60 anos atrás. Muitas crianças ficaram paralíticas, ou morreram, por causa da paralisia infantil. Nós estamos em plena campanha de vacinação contra a poliomielite, que é a doença que leva à paralisia infantil, ou leva à própria morte da criança. No Brasil, a poliomielite foi erradicada, não existe mais a poliomielite. Só que em outros países, existe ainda o vírus circulando. E o que acontece? Hoje, nós vivemos em um mundo em que as pessoas saem de um país e vão para outro, de avião. E aí, nesses países que ainda existe o vírus, as pessoas podem trazer esse vírus e aí transmitir. E o que acontece? Quem não é vacinado, acaba pegando a doença. Então, você, criança, fala com sua mamãe e seu papai para olhar sua carteira de vacina, se ela está atualizada. Então, para cuidar da sua saúde, você tem que tomar todas as vacinas que existem no calendário vacinal. Vocês têm uma carteirinha de vacinação e que diz lá todas as vacinas que vocês devem tomar. Então, estamos em plena campanha de multivacinação. Vocês vão no posto de saúde com seus pais, levando a carteirinha de vacina para poder cuidar da saúde de vocês. Lembra que, nesse capítulo aqui, nós falamos dos serviços essenciais. E aqui ele fala, mais serviços que atendem as comunidades. Temos aí pessoas que trabalham em indústrias, jornalistas, farmacêuticos, jardineiros, têm várias profissões, certo? Em uma comunidade. Você tem os vendedores, você tem o padeiro, você tem a confeiteira que faz bolo, que faz salgado, o vendedor de fruta, o feirante, você tem o gari que limpa as ruas, você tem o pedreiro que constrói casas. Você tem várias profissões dentro da sua comunidade. O dono da farmácia, que obrigatoriamente tem que ser um farmacêutico, com a pessoa formada em farmácia, certo? Profissionais de várias áreas que formam uma comunidade. Então, vocês vão na página 94, vocês vão ler sobre esses outros trabalhadores que atendem a comunidade. E na página 95, vocês vão responder aí as questões, certo? Então, nós encerramos a parte de trabalhadores das áreas urbanas, das cidades. E nas próximas aulas, vamos trabalhar com o tema trabalhadores das áreas rurais. Isso na próxima semana. Então, ficamos por aqui. Beijo, beijo. Tchau, tchau.